Que Amor Bonito Que Você Querida Era Um Exemplo De Honestidade, Carinho e Amor Você Foi Embora E Sem Mais E Sem Menos Hoje Sou Exemplo De Mentira e Dor E Os Amigos Quando Me Encontram Perguntam Zumbão Cadê Seu Amor Que Me Ama Tanto Cadê O Exemplo De Fidelidade Então Respondo Que Você Viajou Para Ver Os Pais E As Lágrimas Que Dos Meus Olhos Caem Eu Digo Que É Pranco De Saudade Meu Amor Querido Peço Por Favor Volte Para Casa Para Os Braços Teus Passamos De Conta Que Sua Viagem Foi Só Um Passeio E Nada Aconteceu Vem Mostrar A Todos Que Estão Te Esperando Enxugue Meu Prato Com Um Beijo Seu Diga Que Me Ame Me Abrace Sorrindo Estou Me Pedindo Pelo Amor De Deus E Os Amigos E Os Amigos Quando Me Encontram Perguntam Zumbão Cadê Seu Amor Que Me Ama Tanto Cadê O Exemplo De Fidelidade Então Respondo Que Você Viajou Para Ver Os Pais E As Lágrimas Que Dos Meus Olhos Caem Eu Digo Que É Pranco De Saudade Cac linea O Exemplo De Saudades As Lágrimas Que Dos Meus Olhos Caem Verão Dei